Senhor Abre os meus olhos Preciso ver A realidade de quem eu sou Criado em Ti A Tua semelhança Senhor O meu passado, o Teu sangue Se apagou Uma nova vida Me entregou O Teu poder Transforma Meu ser Criado em Ti A Tua semelhança O Espírito de Deus Construir Voltar A minha casa Pensa bem, parceiro A minha sua Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Transforma meu ser De glória Eu nasci de novo Nasci de novo Em Senhor Eu nasci de novo Nasci de novo Nasci de novo Não mais eu Mas Cristo Ele é mim Eu nasci de novo Eu nasci de novo Nasci de novo Nasci de novo Eu nasci de novo Eu nasci de novo Uma nova Eu nasci de novo Eu nasci de novo